Salve, salve galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá galera, hoje é dia de um super clássico aí do futebol brasileiro, uma rivalidade que existe há muito tempo, aumentou mais desde a década de 80, né? Então hoje teremos aí Flamengo contra Atlético, 9h30 da noite no Maracanã, jogo de volta aí da Copa do Brasil. O Maracanã vai estar lotado, a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos, mas a torcida atleticana também vai comparecer em peso, já que o setor visitante do Maracanã, os ingressos foram esgotados. Cerca aí de 4.500 atleticanos estarão presentes hoje no Maracanã para apoiar o Galo, para quem sabe aí buscar essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vinha aí de uma sequência de 4 jogos, vencendo 4 partidas aí de invencibilidade, inclusive o 7x1 para cima da equipe do Tolima. E no último domingo a equipe do Flamengo perdeu aí para o Corinthians por 1x0, inclusive o Dorival Júnior poupou aí vários jogadores para esse confronto aí contra o Atlético. O Flamengo tem de volta aí na armação Arrascaeta e Everton Ribeiro e no setor ali defensivo o Flamengo tem a volta de Felipe Luiz, de Davi Luiz e de Léo Pereira. Então o Flamengo vem com força total para cima do Atlético aí. O Galo que tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 2x1 no Mineirão, o Atlético com empate se classifica aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o Galo tem essa vantagem aí. Sobre o Atlético, o Galo deve ter apenas uma dúvida na escalação para essa partida de hoje. A dúvida do El Turco Mohamed é se ele começa no ataque com o Ademir ou com o Vargas. Eu começaria com o Vargas, o Vargas é um jogadorzaço, joga muita bola o Vargas. O Ademir não passa por um momento bom, até melhorou aí o futebol aí nas últimas partidas, mas eu começaria aí com o Vargas. O Galo que vem de empate, empatou com o São Paulo em 0x0 no Mineirão, com polêmica de arbitragem e tal. Então o Galo vem de empate em 0x0 contra o São Paulo. Então vamos provar as escalações das equipes, pessoal. Começando aí com o Flamengo, do técnico Dorival Júnior. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Agora o Galo do técnico é o Turco, Eberson, Mariano, Natan Silva, Alonso e Arana, Alan, Jair, Nátio Fernandes, Arátio, Vargas, Ademir ou Hulk. Esse é o provável Atlético para encarar aí a equipe do Flamengo. Flamengo jogaço hoje no Maracanã, tenho certeza que vai ser um grande jogo. Tomara que, sem violência, né pessoal, tomara que seja um grande jogo dentro de campo, que as torcidas façam muita festa no Maracanã. Tenho certeza que nós vamos ter um grande espetáculo hoje à noite no Maracanã, Maracanã, na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Eu aposto nos pênaltis, pessoal. Tá falado, galera? Um abraço e vamos que vamos!